Maria, à beira do rio, Lava-a dos farinhos, Do seu vento, filho. Maria, levava, José, estendia, Chorava o ferido, O frio que tinha. O frio que tinha. O frio que tinha. O frio que tinha. Salvei meu menino, em palhas deitado Em palhas deitado, em palhas esquecido Viro de uma rosa, de um bravo nascido Em palhas deitado, em palhas deitado Em palhas deitado, em palhas deitado Em palhas deitado, em palhas deitado